Ponto a pé inicial, a bola rola e o quatro linhas adentra o gramado do estúdio da Uni Carioca diretamente para chegar aí no seu YouTube e me antecipo a linha de zaga adversária para chamar os repórteres comentaristas que hoje estão na área Bruno Ávila passando pela linha de fundo, diga aí Bruno Bom dia Vinícius, bom dia Fernando, bom dia amigos do YouTube meu destaque inicial fica por conta da final do futebol feminino entre Estados Unidos e Japão e que os Estados Unidos fechou os olhos para a final e o Japão abriu os olhos e foi campeão a Robsolo não pegou tantos pênaltis quanto ela quis, já a goleira do Japão foi muito mais feliz e pegou mais pênaltis e o Japão sagrou-se campeão mundial feminino de futebol se não deu para o Brasil, também não deu para os Estados Unidos fica aí então meus parabéns à seleção japonesa pelo campeonato mundial feminino um título internacional para o futebol japonês é nível internacional hein Fernando Diniz sem deixar escapar nenhum lançamento diz aí Diniz bom Vinícius, Bruno, amigos bom minha gente quero fazer duas perguntinhas uma para a mesa e outra aí para os internautas né para a mesa é o seguinte a seleção ontem jogou futebol, futebol americano ou futebol de areia hein olha eu acho que foi assim na hora do tempo normal ela foi obrigada a jogar futebol de areia por causa daquele gramado aliás eu não entendo isso né o gramado ele é retirado segundo informação da imprensa o gramado ele é retirado e depois ele é colocado de novo ele é retirado e é botado para tomar sol né é porque o estádio é muito coberto né vem cá é, bota um filtro solar, passa um filtro solar nele na hora do sol ele recebe um dinheirinho para ir para o shopping porque é uma coisa absurda isso tirar um gramado e depois colocar de novo olha só, na Copa do Mundo do Japão e da Coreia tinha um estádio que era totalmente coberto né e eles tiravam o gramado para poder tomar sol e botavam de volta né mas isso não é justificativa para ter um gramado horroroso daquele jeito né é verdade, agora futebol americano eu acho que foi só nos pênaltis né porque a gente viu o touchdown do André Santos aí foi lindo é verdade, e duelando também né é verdade e a outra pergunta para os internautas é o seguinte gente aonde vão aonde aonde vão aonde foi parar aquelas bolas do Elano e do André Santos hein foi parar nas casas de vocês? olha eu fiquei com medo da minha vidraça ser quebrada hein eu acho que eu ia pedir indenização para um deles e para você Bruno responde aí as perguntas que o Fernando Diniz fez para a mesa bem, primeiro eu acho que o Brasil ele jogou futebol americano um pouco de rugby certo, agora as bolas que bateram a bola caiu ainda dentro do estádio mas poderia ter sido muito pior e agora uma piadinha que o pessoal da Argentina poderia ser que nem o Nelinho fez uma vez chutar para fora do Mineirão? tranquilamente bastava só eles que querem estavam no dia inspirado para chutar para o alto a seleção argentina tinha o Palermo nós tivemos ontem 4 Palermas porque pelo amor de Deus se o Palermo bateu 3 para fora a gente bateu 4 a gente superou eles até nisso a gente quer ganhar da Argentina é na verdade um deles foi dentro do gol o goleiro pegou né o Thiago Silva mas a gente tem 4 Palermas para cobrar pênalti até que o Thiago Silva bateu bem né mais os outros em termos bem mal bem mal agora só uma pergunta manda vocês souberam de uma notícia de que a seleção brasileira treinou para cobrar pênalti? eu soube eu também soube se eles treinaram e fizeram isso imagina se eles não treinassem nossa senhora a bola ia quase na bateria de córner olha só engraçado né o Brasil treinou para bater pênalti e o Uruguai não né rapaz o Uruguai não treinou e ganhou da Argentina na cobrança de pênalti né é mistérios da meia noite eu sou Vinícius Falchini peço a palavra para ressaltar como a Copa América prossegue equilibrada dos 4 jogos disputados no fim de semana de quartas de final 3 foram para a prorrogação Colômbia e Peru os peruanos venceram por 2 a 0 na prorrogação e os duelos entre Argentina e Uruguai e Brasil e Paraguai tiveram os pênaltis como critério de desempate só mesmo Chile e Venezuela foi decidido nos 90 minutos as semifinais serão Peru e Uruguai o Uruguai empatou em 1 a 1 com a Argentina ganhou por 5 a 4 nos pênaltis e Venezuela venceu por 2 a 1 o Chile enfrenta o Paraguai que eliminou a seleção brasileira e depois aliás quem que vocês acham que vai ganhar a Copa América olha tá bem claro pra mim que o Uruguai vai ser o campeão olha tá claro em termos né pra mim tá muito claro que o Uruguai vai ganhar esse jogo ele é muito mais time nessa Copa América ninguém tá todo mundo fazendo força pra perder pois é menos o Uruguai será que o Uruguai vai ter força pra também será que o Uruguai vai ter força pra perder também olha só só lembrando o seguinte o jogo entre o Uruguai Peru no primeiro turno foi 1 a 1 na primeira fase exatamente foi 1 a 1 e Paraguai e Venezuela foi 3 a 3 na primeira fase né jogos são equilibradíssimos eu não boto a mão no fogo por ninguém concordo com você Bruno eu acho que o Uruguai tem tudo pra ganhar eu também acho pela tradição mas essa Copa América tá surpreendente ela tá muito nivelada por baixo tá muito baixo tá mais baixo que a grama é verdade é verdade mas vamos falar de seleção brasileira e depois de não sair do zero em 120 minutos de bola rolando o Brasil ficou no zero até na disputa de pênaltis contra o Paraguai na série de penalidades máximas Elano Tiago Silva André Santos e Fred não conseguiram acertar suas cobranças Barreto chegou a desperdiçar a primeira Paraguaia mas Estiga Ríbia e Riveros colocaram a bola na rede em seus chutes 2x0 Paraguai de cara mando aqui pergunta de seleção brasileira pra mesa trabalho de Mano Menezes está na marca do pênalti olha rapaz eu acho que eu acho que ainda não na marca do pênalti ainda não mas que não está não está nada legal não está nada legal não eu acho que o Mano tem que rever algumas coisas entendeu coisas essas que a gente já colocou aqui na mesa entendeu como por exemplo ele convocou o Jadson pra Copa América convocou o Jadson ao invés de convocar Thiago Neves que está em boa fase no Flamengo pois é o Flamengo agradeceu o Flamengo agradeceu penhoradamente a não convocação do Thiago Neves mas entendeu seleção é o que seleção é você convocar os melhores jogadores naquele momento lógico entendeu e o Jadson convenhamos é um jogador muito limitado e além disso o Mano Menezes só não adianta ele só substitui depois dos 35 minutos do segundo tempo e ainda mais no jogo de ontem que valia classificação que estava 0x0 aliás isso virou mania entre os treinadores da Copa América eles só só estão substituindo se o jogo tiver zero tiver empatado depois dos 35 minutos do segundo tempo para tentar garantir a prorrogação o que aliás eu acho um absurdo é estranhíssimo mesmo agora lembrando né Bruno que o Brasil perdeu também os amistosos para a França e para a Argentina isso aí eu estou achando que o Mano está se complicando hein por favor eu queria o Mano que treinou o Corinthians porque o que está na seleção é muito fraco muito fraco mesmo o melhor técnico para a seleção hoje seria mesmo o Muricy porque o Mano Menezes está errando a mão ele está fazendo uma coisa que nunca foi de praxe dele vidro os jogos que o Corinthians disputou na Copa do Brasil que ele ganhou naquele time que tinha o Ronaldo o Jorge Henrique o próprio André Santos também isso até o próprio André Santos o Elias isso ele tentou meio que corinthianizar a seleção então ele botou convocou o Douglas também uma época o Douglas que jogou no Corinthians o Douglas que errou um passe no gol da Argentina no gol do Messi no amistoso agora na Copa América uma vitória sobre o time do Equador vitória por 4x2 e 3 empates sendo 1 com a Venezuela e 2 com o Paraguai realmente a campanha está um pouco vamos dizer está muito ruim para a seleção brasileira está muito ruim eu quis suavizar é não adianta suavizar agora você tem que escancarar a realidade a seleção brasileira é uma seleção que tem que mostrar um futebol muito vistoso muito bonito e a gente não vê isso na seleção há muito tempo eu não lembro que eu vi um jogo da seleção e pude falar nossa a seleção está jogando demais não lembro eu me lembro me lembro sim jogo contra os Estados Unidos onde a seleção jogou muito bem é que o pessoal ainda não tinha posto o peso que colocou sobre principalmente o Neymar e o Ganso e o Ganso pois é porém esse peso em cima do Ganso é um erro porque o que acontece o problema ali é a escalação da escalação do Mano o Mano deixou o Ganso sozinho para criar jogadas aquela tal história do é melhor você pensar com duas cabeças do que pensar com uma o Romário disse no Twitter dele inclusive falou até com os palavrões de baixo calão que os comentaristas iam falar muita babaquice vocês acham que nós jornalistas jogamos muita responsabilidade principalmente sobre Neymar e Ganso olha eu acho que se a gente joga responsabilidade é porque os caras sabem jogar bola porque eles mostraram que tem potencial para receber essa responsabilidade lógico lógico o problema no caso do Ganso é porque ele é um só tá o Mano escala três no meio campo sendo dois volantes e um homem de criação até aí tudo bem tudo normal só que tem que ele como ele é um só facilita a marcação do adversário em cima dele e outra coisa o Robinho está jogando no sacrifício para buscar a bola no meio de campo pois é hoje ele não é a função dele pelo menos nunca foi pois é e aliás o Robinho ontem a gente tem que dar a mão a palmatória eu acho que o Robinho ontem aposentou o Terno né é ele não foi tão funcionário público a piada que a gente fazia sempre aqui né dessa vez ele botou o paletó ele arregaçou as mangas arregaçou jogou jogou direitinho o Robinho eu acho o seguinte que para resolver o problema Ganso tem que botar alguém para do lado dele para criar jogadas entendeu eu acho que o Mano teria que aposentar o 4-3-3 para jogar no 4-4-2 seria quem para jogar com ele Lucas Silva ou Lucas Silva ou Thiago Neves é acho que no momento pelo que mostrou na Copa América está certo ele não jogou boa parte da Copa América jogava no sacrifício porque entrava nos últimos 10 minutos mas achei o Lucas muito perdido em campo é eu achei assim como o Mano demorava demais a substituir acabava também botando um peso muito grande em cima do Lucas Silva também entendeu porque o Lucas Silva ele tinha que dividir a criação com o Ganso só que tem que ele não tinha tempo para isso ele entrava faltando 5 10 minutos entendeu quando um jogador como a gente já falou aqui várias vezes um jogador para poder se ambientar ao clima do jogo ele tem que entrar com pelo menos faltando 15 minutos 20 mais ou menos pelo menos faltando 15 minutos o ideal o ideal mesmo é ele entrar a partir dos 15 minutos do segundo tempo entendeu é verdade fala Bruno eu acho que a seleção brasileira ela cometeu um pecado muito grave que foi além de deixar o Ganso sozinho na armação a seleção brasileira não estava jogando com os laterais jogando muito mal então quer dizer quando você fecha a marcação em cima do teu armador no meio campo você deixa desguarnecida a sua lateral exatamente e foi um caminho que o Brasil não buscou quando buscava fazia errado exatamente ao contrário ao contrário do que fez contra o Equador exatamente foi a melhor partida do Brasil na Copa América quando conseguiu lançar o Michael à frente ele entrava toda hora pela direita livre exatamente e o André Santos o André Santos também conseguia entrar pela esquerda na seleção você acabava abrindo a defesa do Equador e do Paraguai não, não, não digo no jogo do Equador no jogo do Brasil do 4x2 ficava muito mais fácil pra você penetrar na defesa foi o que aconteceu o Pato fez gol o Neymar o Neymar todo mundo apareceu entendeu agora quando o negócio fica fechado no meio você tem que ir pelos cantos pra poder abrir e isso não tava acontecendo é, até mostraram no scout o Brasil demorou pra fazer jogada de linha de fundo se é que ele fez nessa partida é verdade e outra coisa o Brasil com certeza não deve ter feito jogada de linha de fundo porque tanto o André Santos quanto o Michael não existiram na partida de ontem é verdade não se apresentaram mesmo e aliás um outro defeito que a seleção tem cobranças de falta o Brasil não tem um batedor de falta até tem só não usa ele o Thiago Silva bate falta como poucos é, mas ele não bate falta de perto da área ele bate falta de longe sim pra lançar a bola é não, ele bate falta de longe ele bate forte, né na bola o Elano sabe bater falta, cara sabe ele sabe bater falta agora tem que ter a permissão do técnico pra entrar ele até bate mas assim ele não é não seria um batedor oficial entendeu o Brasil tem que ter alguém alguém com a capacidade entendeu alguém com a habilidade suficiente pra saber digamos assim pro adversário saber que se fizer falta na entrada da área vai tomar o gol entendeu então nós temos nós temos esse jogador que no caso seria ou o Thiago Silva ou o Elano mas o mano tem que autorizar o cara a bater e a treinar entendeu e mostrar ó o batedor oficial do time é esse se a falta for de longe é esse mas não tem isso a seleção tem no Santos quem bate muito bem é o Ganso também então o Ganso também sabe bater mas cadê que o Ganso bate ele se apresenta e o técnico não sai sai quem vai bater é fulano é o técnico que manda vai fazer o que vocês não acham que o Maicon podia talvez servir não pra cruzamentos ele cruza bem é poderia poderia o Daniel Alves não bate bem é agora o Brasil vocês acham que ele teve imaturidade nessa primeira competição da era Mano Menezes olha só imaturidade eu acho que não mas teve intranquilidade concordo com o Fernando imaturidade tem muito jogador aí ó Tarimbado Elano Fred Robinho Thiago Silva é muito jogador Lúcio o Lúcio o Júlio tem muito jogador experiente aqui agora quanto aos nervos assim eles abandonaram os nervos dele aliás de novo né porque isso já foi demonstrado na Copa do Mundo né o Lúcio o Júlio César Maicon todos eles estavam na Copa do Mundo e o Brasil se deu mal naquele jogo com a Holanda né agora sinceramente eu acho que essa eliminação é boa pra minar essa sensação que eu acho que todos tem inclusive os brasileiros e também alguns jogadores se levam um pouco de que o Brasil tá acima do bem e do mal não precisa passar por estágio de trabalho que as outras seleções passam tô achando que a seleção é bom pra botar os pés no chão é o problema é o seguinte né baixar a bola né o problema é o seguinte que o Brasil já vem de duas eliminações seguidas em quartas de final de Copa do Mundo e nós como um todo brasileiros continuamos achando a mesma coisa né eu torço que essa nossa essa nossa eliminação seja um um grande benefício benefício isso mas que que seja também um presságio porque em 93 nós fomos eliminados né nas quartas de final da Copa América era isso que eu ia lembrar e campeões em 94 e em 2001 perdemos pra Honduras isso e fomos campeões fomos campeões em 2002 tomara que seja um presságio isso nas duas últimas vezes em que o Brasil foi eliminado acabou sendo campeão do mundo é falando da partida o que a gente viu foi um Brasil sufocando os paraguaios o tempo todo desperdiçando várias oportunidades vocês acham que foi apenas mérito do goleiro que fez o Brasil não fazer um gol foi um pouco de felicidade um pouco de felicidade do goleiro que no lance do 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 Pato tentou encobrir o goleiro a bola bateu nele teve aquele outro lance que o Pato no lance do Pato o goleiro fez uma defesa igualzinha a do Musileira do Musileira eu também me lembrei do Musileira na hora teve um outro lance que o Pato também tentou duas vezes a segunda de cabeça ele cabeceou pra fora que ali realmente não tinha como ele fazer o gol porque o ângulo tava muito pequeno pra ele é mas pra mim o Pato não tinha nada que ter tocado na bola antes de de tentar driblar o goleiro lógico pra mim ele tinha que ter chutado já ali é mas aí vai no instinto do jogador e acaba resolvendo o lance da forma que dá é e o Lúcio também teve uma hora que ele defendeu que eu acho que ele teve muita coragem o Villar de pegar a bola né aquele carrinho do Lúcio é é só uma pergunta pra vocês o lance do Fred entrou ou não entrou achei que não entrou também achei que não é um lance difícil mas achei que não entrou eu tô em dúvida até agora tem hora que eu olho e acho que entrou tem hora que eu acho que não entrou realmente eu não sei se o árbitro acertou parabéns pra ele mas ele acertou sem querer que é muito difícil aliás aliás a arbitragem ontem também foi um negócio complicado né é tava muito omissa a arbitragem muito muito alguns lances claríssimos de cartão amarelo passivo de cartão amarelo e aí quando ele quis mostrar serviço mostrou expulsando o Lucas Leiva e o outro jogador paraguaio que me fugiu ao carajo então justamente agora mas ali eu acho que ele estava certo mesmo e só resolveu mostrar na prorrogação agora vamos lá melhor do Brasil pra vocês pra mim o melhor do Brasil como eu falei aqui Robinho acho que o Robinho fez um bom jogo ontem eu acho que pra mim o melhor foi o Ganso apesar de ele ter sido genial como a gente esperava ele jogou muito bem o Ganso foi bem também deu ótimos passes mas infelizmente não foi o suficiente é eu também acho que o melhor do Brasil vou concordar com o Fernando Diniz pra mim foi o Robinho achei o Robinho muito lúcido achei a única lucidez da partida e coincidência ou não quando ele foi o mais lúcido da partida no Brasil e Holanda o Brasil foi eliminado na Copa de 2010 é verdade há muito tempo que ele não tinha essa lucidez na seleção brasileira é rapaz e o Robinho fez o gol na desclassificação contra a Holanda exatamente agora quem foi o pior da seleção brasileira rapaz olha tem muita gente aí pra ser eleita tem muita gente eu já tenho o meu eleito ele é o de sempre uau quem é o lateral esquerda quer dizer quem ocupa a lateral esquerda mas não joga André Santos André Santos então meu voto vai pra ele André Santos e pra você Fernando Diniz olha rapaz tem muita gente muita gente tem um palpite tem um palpite aí pra você Lucas Leiva jogou nada rapaz eu vou dar uma de Gerson André Leiva boa pois é eu vou fazer o mesmo que você Fernando Diniz e vou também concordar com o Bruno porque eu escolhi um do tempo normal e outro dos pênaltis o Lucas Leiva pra mim no tempo normal na prorrogação Lucas Santos é diga Bruno pô quando eu vi o pênalti do André eu achei que ele estivesse imitando o Bádio foi muito igual foi muito igual a cobrança do Bádio a pior cobrança pra mim foi a de André Santos com certeza o Lucas Leiva pra mim no tempo normal e na prorrogação porque ele tava errando muito passe e também pela imaturidade durante o lance lá ele não tinha nada que se meter naquele lance será que alguém falou pra ele será que alguém falou pro André Santos que ele joga parecido com o enciclopédia do futebol Newton Santos aí ele tá achando que é o craque ele acreditou é no mínimo falaram isso pra ele no dia 1º de abril então exatamente e aí na cobrança será que alguém falou pro Lucas Leiva que ele parece um pouco com o tio com o Leivinha é que aliás já não era grandes coisas né mas se ele for aposentado do futebol ele já tem um futuro brilhante no MMA ele é aí nas cobranças de pênalti pra mim quem foi o pior foi o André Santos melhor cobrança de pênalti do Brasil realmente não houve concorrência porque os quatro bateram muito mal agora do lado do Paraguai o que me chamou atenção um time muito inferior ao que jogou contra o Brasil na primeira fase aliás o Paraguai chegou a semifinal jogando todas as partidas muito mal né quatro empates quatro empates você ainda vá lá né conseguir só empates né mas conseguir quatro empates nos quatro Paraguai jogando muito mal vai ter eleição do melhor e pior do Paraguai também se quiser podemos aí eu posso falar o melhor opa Villar Riquelme esse aí conhece Villar Musleira esse aí é Villar Musleira não Villar Riquelme é o Villar que agarrou muito com Larissa Riquelme sensacional Larissa Riquelme fantástica fantástica essa aí é outra coisa né algumas pessoas não quiseram ver o jogo né que é jogo os peladeiros ali estão rolando vamos deixar a bola rolar seria Larissa Villar pode ser também é pode ser também eu também acho que o Villar foi outro agora eu vou me abster de falar o pior o pior eu pra mim eu decepcionou Estigar Ríbia Estigar Ríbia eu vou me abster eu queria só falar o melhor mesmo pra você Diniz o pior do Paraguai olha o pior do Paraguai olha tá difícil o Barreto que perdeu o pênalti né mas ele cobrou muito mal o Alcaraz Alcaraz que também é um também Alcaraz Barreto e Alcaraz os dois Barreto e Alcaraz agora vamos aos comentários a repercussão dessa eliminação da seleção brasileira né nos órgãos de imprensa o Casagrande Walter Casagrande Júnior comentarista TV Globo disse que durante as cobranças de pênalti houve certa soberba dos jogadores que tentaram demonstrar demais tranquilidade diante do goleiro ir andando e ir andando pra cobrança ficar olhando demonstrando alguma frieza eu também percebi isso sabia principalmente no Thiago Silva o Thiago Silva eu percebi ele quase chorando é ele tava muito nervoso tava quase chorando eu acho que na cobrança dos pênaltis o técnico ele tem que pegar os cobradores dele separar do resto do grupo conversar em separado e olhar no olho de cada um pra ver quem tem e quem não tem a disposição como é que eu posso falar a vontade se tá preparado pra cobrar o pênalti psicologicamente exatamente porque se ele olha pro Thiago Silva ele não botava o Thiago Silva pra bater com certeza ele ia demonstrar que tava muito nervoso e olha quem fazia isso muito bem agora eu dou minha mão a palmatória era Zagallo o que? Fernando Diniz falando bem de Zagallo? quem fazia isso muito bem era ele tinha alguma coisa boa nele era isso ele ia com força ele chegou pro Tafarel você vai defender pênalti no Brasil e Holanda de 98 até hoje eu não esqueço aquela cobrança de pênalti chamando todo mundo na garra entendeu? e Parreira também fazia isso bem né? é verdade tanto que a gente ganhou a seleção brasileira ganhou em 94 aliás coincidentemente no 17 de julho exatamente agora eu achei que tava soberba demais assim o que eu isento é o Fred porque já tinham três perdido era muita pressão em cima dele já tava quase perdido mesmo entendeu? aí eu dou até uma isenção pra ele nessa hora agora só falando de coincidências vocês sabiam que no dia do argentino e uruguai foi o dia de comemoração do maracanaço? 61 anos do maracanaço e aí no dia de 61 anos do maracanaço aconteceu o elefantaço é é verdade lembrando que o estádio onde a Argentina e o Uruguai jogaram em Santa Fé né? isso é conhecido como cemitério de elefantes é verdade foi um cemitério pra Argentina a marcha fúnebre de sua eliminação na Copa América de 2011 em casa é verdade aliás quem cobrou pior o pênalti em Tiago Silva ou Tevez? eu acho que o Tevez Tevez bateu muito mal o Tevez foi pior também achei não pra comparar o Tiago Silva e o Tevez né? porque os dois bateram e os goleiros defenderam né? é voltando a falar de imprensa o Fernando Calazans comentou disse o título da coluna dele hoje no Globo era humilhação concordo concordo porque foi a suprema humilhação do futebol brasileiro né? mas essa suprema humilhação ela vem em função da arrogância de que com o Mano Menezes com essa seleção houve o resgate do futebol bonito os quatro cantos da imprensa falando isso é o futebol brasileiro esse é o futebol bonito olha houve um certo resgate sim de um futebol bonito né? em alguns jogos principalmente no jogo contra os Estados Unidos e agora um pouco também no jogo contra o Equador né? na Copa América né? mas essa derrota pro Paraguai venhamos e convenhamos o Paraguai deu dois chutes a gol nos 90 minutos é verdade no 120 aliás não na prorrogação deu mais na prorrogação deu dois três né? o Brasil não chutou na prorrogação o Brasil chutou chutou uma ou duas vezes só mas mas o Brasil deu 16 chutes 17 no tempo normal entendeu? teve uma hora que mostraram o scout tava 18 a 1 pois é parecia até futebol amador isso parecia treino de seleção campeão do mundo contra é sub 16 é sobre os funcionários da empresa fraldinha é pois é entendeu? e você perder quatro pênaltis do jeito que o Brasil perdeu realmente é a suprema humilhação de uma seleção em relação a outra que é muito mais fraca que a gente a gente há de concordar que se você for olhar assim Brasil e Paraguai entendeu? esse jogo se acontecer em condições normais o Brasil vai ganhar nove de dez jogos entendeu? se com essas duas seleções que estão no momento no papel no papel talvez o Paraguai seja um pouco mais forte com o Roque Santa Cruz em campo mas talvez foi o caso talvez mas não foi o caso agora Juca Kifuri cronista da Folha de São Paulo o que a Batalha dos Aflitos consagrou o fiasco de La Plata confirmou não se engana a todos durante tanto tempo e quem faz de André Santos um de seus homens de confiança ou é ingênuo ou está brincando com coisa séria ele disse consagrar a Batalha dos Aflitos porque o Mano Menezes treinava o Grêmio o time gremista no jogo com o Náutico conhecido como Batalha dos Aflitos é assina embaixo é brincadeira botar um homem de confiança um lateral esquerdo da qualidade do André Santos ou da falta de qualidade acho que melhor é a falta de qualidade e quando foi campeão com o Corinthians estava jogando mais ou menos mas não tem nível para jogar na seleção brasileira o Dunga viu e não não gostou também muito do que ele apresentou na seleção não quem vocês convocariam para a lateral esquerda hein eu acho que um poste é melhor do que vários laterais que tem por aí o hidrante eu convocaria o lateral esquerdo do Monster um dos gêmeos o o Fábio o Fábio um ótimo lateral o Fábio Aurélio que eu não acho tão malvado o Fábio Santos Fábio Aurélio Fábio Aurélio que joga lá na Inglaterra jogava no Liverpool já está passando um pouco da idade dele a gente está pedindo renovação então seria bom botar o Fábio que é um menino novo a seleção portuguesa está de olho nos gêmeos porque eles têm cidadania portuguesa é tem isso tem alguns jogadores que você pode colocar que não vai fazer diferença negativa entendeu se ele não agregar muito pelo menos não vai fazer igual o André Santos que acaba atrapalhando é verdade agora está difícil no mercado em lateral esquerda para o Brasil é verdade que nem estava em 2010 estamos precisando de renovação principalmente nesse lado a gente tem um Marcelo mas quem vai contar com o Marcelo é um ótimo lateral que quando ele quer jogar ele arrebenta é muito bom o problema o problema é esse quando ele quer jogar tem forma de você fazer um jogador entrar em campo querendo comer a bola agora basta você saber é a próxima competição oficial que o Brasil joga em 2013 apenas Copa das Confederações vocês não acham que era a hora do Brasil tentar cavar uma vaguinha como convidado de alguma competição para tentar continuar mesmo o teste a Vera de Brasil eu concordo o problema aqui não tem qual o campeonato que a gente poderia entrar na Eurocopa Copa Ouro da vida assim não sei Copa Ouro só vai ter em 2015 ah tem isso Copa Ouro já está acontecendo não sei agora que Copa que a gente poderia criar uma Copa Copa Asiática não tem condição de jogar Copa Asiática não claro se jogar com um time de fraudinho a gente ganha é verdade agora sei lá pelo menos uma competição sei lá formar inventar uma Copa a gente vai ter aquela nova edição da Copa Roca com a Argentina mas é só Brasil e Argentina talvez criar uns torneios pegar alguma data comemorativa que seja arredondada mas será que não vai de repente voltar a Copa Rio Branco Brasil e Uruguai seria uma boa para manter a Vera manter o Brasil jogando a Vera seria assim mas olha vem aí amistosos importantes Alemanha vem Itália também vem Espanha já pensando já pensando nessa falta de jogos importantes de campeonatos já foi pensado nisso e pegaram essas seleções mais fortes para poder manter um nível de jogos do Brasil essas seleções vão vir com tudo desculpa interromper Bruno não sei de repente vai vir por causa da como eu falo da FIFA do ranking FIFA e por exemplo a Alemanha o jogo da Alemanha vai ser a despedida do Ballack na seleção sim a Espanha e a Itália eu acredito que venham com tudo mesmo torcia muito que na Espanha fosse a despedida do Vidia gosto muito do futebol dele mas não queria mais que ele jogasse contra o Brasil não é covardia a despedida do Vidia do Xavi do Iniesta essa seleção é muito boa queria despedir todo mundo logo Espanha vem com sub-14 para jogar com a gente que está difícil mas assim eu acho que seria acho que é sempre bom jogar contra essas seleções muito boas contra uma Espanha uma Alemanha uma Inglaterra também mas você acha que alternando para tentar dar um pouco de autoconfiança jogar com as Lituânias da vida Lituânia Austrália Romênia time B de seleção africana eu acho que isso também é interessante para você ganhar o jogo ter um pouco de autoconfiança usar mais para treinar exatamente mas assim você não jogar com uma seleção tão fraca também jogar com uma seleção de segundo nível tal para você ter o que testar para você entendeu ter por exemplo você jogar com uma digamos um Israel por exemplo você Israel tem algum potencial para poder crescer né você jogar com uma Venezuela Venezuela está mostrando na Copa América que tem algum potencial chegou na semifinal não foi à toa é verdade então é o bloco da seleção brasileira vai chegando aos seus minutos finais mas ainda há tempo para o recado final de nossos comentaristas Fernando Diniz bom gente meu destaque final nesse bloco é o seguinte olha cuidado Uruguai e cuidado Paraguai porque Venezuela e Peru não chegaram a semifinal à toa não e olha como eu já falei aqui Uruguai e Peru 1x1 Paraguai e Venezuela 3x3 é bom botar as barbas de molho é ninguém está com a Copa América no topo não é verdade ninguém está com o topo da Copa América ainda recado final de Bruno Ávila meu recado final vai para CBF que minto para Comebol o Nicolás Leóis parece que ele ouve o programa quatro linhas porque ele já está pensando até em chamar as seleções da América Central da América do Norte para fazer um grande campeonato americano como a gente tinha sugerido nos moldes da Eurocopa opa eu vi essa notícia em algum site que eu não estou lembrando agora que ele está avaliando a possibilidade de estar convidando esses países e pensando fazer com 16 seleções isso e pensando em propor aos times da área do Caribe da América do Norte deles cancelarem a Copa da Copa Ouro porque acaba conflitando as datas já pensou por exemplo Estados Unidos Canadá virem jogar aqui seria um nível muito melhor para o campeonato com certeza e daria uma troca de experiências bastante interessante também isso aí e no meu recado final você falando em datas Bruno Ávila ontem fez 20 anos aqui o Juca Kifuri relembra que o Ricardo Teixeira antecipou as eleições da CBF para que pudesse se reeleger antes da aprovação da Lei Zico que dava o direito de voto também aos clubes e não apenas às federações ontem fez 20 anos deste golpe de Teixeira direto do túnel do tempo posso deixar agora um recado para ele por favor ele poderia agora parar de defecar e andar como ele disse de montão de montão e pensar em manter o nível da nossa seleção porque isso o nível está baixando muito está baixando demais ele pegou na seleção ali no início dos anos 90 com alguns jogadores de nome Romário Careca Miller não fez nada com aquela seleção que era muito boa aumentou um pouco o nível 94 ficou oscilando em 2002 ganhou mas ele nunca manteve um padrão uma coisa em alto nível da seleção é verdade olha aliás em que banheiro estava o Ricardo Teixeira enquanto o Brasil mandava a penalti para a Lua boa pergunta o internauta aí sabe o debate o debate bola quatro linhas quer uma formação de verdade e por isso tem parceria com a Unicarioca o ensino superior que está nas unidades Rio Cumprido Jacarepaguá Meier Bento Ribeiro Centro e o projeto de Três Rios venha para a Unicarioca a instituição de ensino que mais cresce no Rio de Janeiro acesse o nosso blog quatro linhas radioquatrolinhas.blogspot.com o quatro é por extenso radioquatrolinhas.blogspot.com e ainda hoje na nossa mesa redonda a vitória do Vasco a derrota do Fluminense e tabelando de primeira Flamengo e Botafogo na expectativa de seus jogos do meio de semana quatro linhas a comunicação está no ar amínio e Botafogo no ar